Esse abraço que só todos os caras de pé sabem fazer, esse carinho é já que o Brasil está formado, vem que é nossa maréia do Tebronha, vem que é nossa maréia do Tebronha, vem que é nossa maréia do Tebronha. Motor, vai apertando aí pra passar, ok? Alô, Aracaju! Olha ele, Jair, Messias, Bolsonaro, o mito chegou! O mito chegou! Bora voltar! O mito chegou! O mito chegou! O mito chegou!